Oi meninas, oi meninos, tudo bom? Hoje eu vim aqui criar pra vocês um vídeo de como organizar a sua mala pra 4 e 5 dias na praia e se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom gente, primeiramente eu gostaria de dar uma dica que é Faça uma wishlist, que é mais... não é uma wishlist, é meio que uma lista normal que você vai pensar e vai escrevendo na listinha o que você tem que levar pra você acabar não esquecendo nada Então escreve carregador de celular, celular, notebook, carregador de notebook, protetor solar, roupa, não sei o que Escreve tudo pra você não esquecer e daí você vai acompanhando com a listinha e vai colocando na mala Primeiramente a mala que eu vou levar é essa daqui, que é a mala de mão que eu levei pra Paris Então eu achei ela bem legal porque ela é bem compacta, bem pequenininha pra poucos dias na praia Eu vou colocar primeiramente aqui dentro as minhas roupas Então eu vou ficar 5 dias na praia e vai estar bem calor, então não adianta levar roupa de frio Eu separei pouquíssimas roupas porque praia você fica só de biquíni, maiô e só É só isso gente, você não se troca, você fica o dia todo de biquíni, de maiô e você acaba não usando as roupas normais Você só usa roupa normal se você vai pra algum centro, algum museu, alguma coisa assim na praia Então eu separei só 3 blusas, mais a que eu vou Então eu tô levando essa básica aqui preta É uma blusa muito basiquinha, é a que vocês sempre costumam ver usando Bem normal Separei essa blusa aqui que também é da praia que eu vou Que ela é branca e ela tem 4 chinelinhos E tem escrito Ilhabela SP Brasil E ela é de alcinha, então ela é super fresquinha pra usar na praia E tô levando essa blusa aqui do Lunay Tunis Que apesar dela ser de uma cor escura, o tecido dela é muito, muito fresquinho Então é muito bonitinha essa blusa, dá pra fazer vários looks legais lá Então eu vou vir aqui, vou colocar eles juntinhas, essas blusinhas juntinhas umas com as outras E vou colocar dentro da mala Então eu vou pegar um lugar qualquer aqui na mala e vou colocar ela aqui dentro Eu vou levar bem pouca coisa porque eu tô tentando economizar espaço Porque essa mala aqui vai ser minha mãe e meu pai junto Então a gente vai levar tudo junto numa mala só Então eu vou pegar uma parte só minha que é só aquela parte ali do canto Eu tô levando dois conjuntinhos, vamos dizer assim Então eu tô levando um macacão, desse daqui de tecido bem molinho e muito refrescante pra praia Então esse macaquinho aqui, deixa eu deixar ele de frente E um vestido do mesmo tecido que é muito gostosinho de usar Ok? Então eu dobro eles bem pequenininho e eles são de um tecido muito fino, então nem ocupa espaço direito E vou colocar em cima das blusinhas Ok? Então eu junto tudo num cantinho só Depois eu vou vir aqui com as minhas duas únicas peçadinhas que eu estou levando Eu tô levando esses shorts aqui E o meu macacão que eu ensinei a fazer com patches pra vocês Que ele é super legal pra usar na praia, pra tirar fora, fotinhos de looks Porque praia, gente, você acaba nem usando muita peça jeans Porque jeans é uma coisa que esquenta bastante Então eu estou levando essas duas peças aqui Que eu vou colocar por cima das roupas fininhas Ok? Assim A roupa que eu estou levando, que eu vou usando ela no carro Vai ser esse top aqui Que é aquele top preto Que eu faço vários musicales com ele Porque ele é muito bonito e muito refrescante É daqueles que estão na moda, sabe? Muito lindo Eu vou com ele Porque caso eu chegue lá e esteja muito calor Eu vou lá e já tiro a blusa e já fico com ele Que não tem problema É um top Eu vou com esta blusa aqui Que ela é muito bonitinha Muito, muito bonitinha Tem uns desenhos de praia E o meu shorts jeans aqui Ok? Então essa roupa eu vou com ela E é sempre importante levar a xuxinha, a piranha Pra você prender o seu cabelo Principalmente se o seu cabelo for grande Pra você não passar calor De biquíni eu estou levando o básico do básico do básico Eu estou levando essa parte de biquíni aqui Que ela é nova e ela é muito bonita Ela é preta com esses detalhes em branco E atrás ela é toda aberta, as costas Essa parte aqui de baixo E estou levando um maiô Lá, conforme for, eu vou comprar outro biquíni E também o top, ele pode entrar na piscina Na praia, enfim Então dá pra usar vários conjuntos Só com poucas peças E eu vou colocar Eles Aqui Assim Ou aqui atrás mesmo é mais fácil De pijama eu vou levar esse conjunto aqui Que ele é super fresquinho Então ele tem esses shortinhos amarelo aqui E essa blusinha de alcinha Com uma nuvem desenhada Que eu comprei na Pernambucanos E gente, ele é muito fresquinho Sério, de verdade Você não passa calor com ele Eu estou levando A minha Saída de praia Que é essa daqui de Ilha Bela Que eu já mostrei pra vocês Em vídeos E ela é muito, muito, muito linda Sério, de verdade Deixa eu mostrar ela aberta pra vocês Como ela é bonita Ó Ela cobre quase O tamanho da câmera inteira, né Mas ela é muito bonita Tem todas as praias É o mapa de Ilha Bela E daí Ela fica super pequenininha Super compacta É só você dobrar ela direitinha E ela fica minúscula Olha isso Pequenininha Então eu ponho aqui por cima Nessa mala aqui é só Porque essa daqui é a mala de roupas em si Então aqui só tá faltando o notebook Que eu vou levar E só Só isso que tá faltando Ah, esqueci de uma coisa A minha máscara De mergulho Que eu comprei lá na Ilha Bela também Que eu não vivo sem, né Pra mergulhar no mar Na piscina Então tem que levar a máscara Então eu deixo ela aqui do ladinho E não vou pôr nada em cima dela Pra não quebrar Ok? E agora Só tá faltando peças íntimas Essas coisas Mas isso Cada um põe A quantidade que vocês quiserem Enfim Como eu disse Só falta o notebook aqui E as roupas dos meus pais E tipo Toalha Roupa de cama E essas coisas A gente vai levar Em uma mala separada Ok? Caso você vai ficar em hotel Você não precisa de roupa de cama E nem toalha Provavelmente Mas como a gente vai ficar Em casa própria Vamos dizer assim A gente leva roupa de cama Toalha E essas coisas Assim Então é em outra mala Pra não juntar com as roupas Na necessaire Que é essa daqui A gente tá levando Essa necessaire aqui Pequenininha verde Com pasta de dente E escova Só que como a gente não vai hoje Ainda não tem as escovas aqui Eu tô levando meus dois óculos de sol Acho que meus pais Tão pegados deles também Então eu tô levando Esse óculos de sol aqui Que ele é só pra tirar foto mesmo Ele não tem proteção Ele é muito lindo Azul espelhado Eu tô levando um óculos de grau extra Caso o meu quebre Ou dê algum acidente É sempre bom Se você usa óculos de grau Você tem uma reserva E ainda falta pegar o meu óculos de grau Que tem Que é de sol Então ele é tipo Ele é de sol Só que ele também tem grau E falta por aqui Junto com esses dois aqui É importante também Você levar repelente Porque em praia Sempre tem muito borrachudo Por ele longo E a beira E essas coisas Então repelente É sempre muito bom Tô levando creme Nesse potinho de sabonete Mas eu acabo Por levar o creme mesmo Bronzeador Protetor solar Fator 30 Que eu acho super importante Porque Fator 50 Você acaba por nem pegar bronzeado E um fator menor que 30 Você acaba se queimando Então eu gosto muito Muito, muito, muito Do protetor fator 30 Esse creminho aqui Que ele é pós-sol Ele tá acabando Tadinho Mas eu sou apaixonada por ele A gente comprou na Avon Que você tá lá no sol O dia todo E daí você sai Toma banho E daí você tá toda vermelha Queimando Você passa esse produto aqui E para de queimar É maravilhoso Pra você não ficar com dor Estou levando Essa necessária aqui Que eu comprei na Daiso Que ela é muito linda Ok? Tá escrito When it's dark enough You can see the stars Que é tipo Quando tá escuro o suficiente Você consegue ver as estrelas E tem um monte de estrelinha Ela é muito bonitinha Muito praia E aqui dentro Eu tô levando Um quase nada De maquiagem Sério Eu tô levando Coisas essenciais Que eu não vivo sem Eu tô levando O meu Carmex Hidratante labial Que é super essencial Lápis de olho Delineador Máscara de cílios E um batom clarinho Da MAC Pra sair pro centro Coisas assim E tô levando Cotonetes Caso eu erre Na hora da maquiagem No delineado É sempre bom Você ter cotonete Para maquiagem E além desses cotonetes Que estão aqui dentro Eu vou levar mais Que é pra usar Como o que a gente Realmente usa cotonete Pro ouvido Então eu ponho tudo Aqui dentro E é só isso Gente De maquiagem Nem encheu a necessária É só isso 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 E isso Então eu ponho aqui dentro Junto com essa outra necessária Que ainda precisa fechar Precisa colocar os óculos De sol da minha mãe E do meu pai aqui dentro Precisa colocar algumas coisas A mais Pra viajar em si Tipo de praia E essas coisas Acabo de acessório Eu vou levar só essa Tiarinha de flor mesmo Pra fazer várias fotinhas E gravar vlog Porque eu adoro Essas tiaras de flor E tô levando Essa luzinha aqui Que ela é uma luzinha USB Porque eu não consigo dormir No escuro Sim, gente Um fato sobre mim Eu tenho medo do escuro Então eu levo Essa luzinha aqui Porque ela é maravilhosa Bom, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar Em gostei aqui embaixo Favoritar o vídeo E se inscrever no canal Porque a gente vai ter Muito vlog da praia Pra vocês E eu espero que vocês Gostem bastante Como eu disse Ainda faltam coisas Do meu pai Da minha mãe Faltam algumas coisinhas básicas Mas que vocês Obviamente sabem Que é shampoo Condicionador Só que a gente tá usando Então não tem como Colocar na mala ainda E é isso Um big, 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 big Beijão E tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho